Cuidado, você que é essa pessoa que tem medo de dizer não quando é necessário. Você que não sabe dizer não, saiba que as pessoas aproveitadoras amam pessoas assim, tá? Que não sabem dizer não. Tem pessoas e situações que é necessário você dizer não. Tem gente pagando a conta dos outros, tem gente hoje sendo zombada, tem gente que emprestou o nome e foi avalista e não deveria ser. E digo mais, tem pessoas que você tem que abrir os olhos, porque você pode ser passado pra trás por ela uma vez só. Porque tem gente que quando quer uma coisa sua, ela sabe te enganar. Ela sabe virar um cordeirinho, você conhece gente assim? Que quando quer uma coisa sua, quando quer um favor seu, ela é uma seda, ela é uma maravilha, ela muda! Porque ela quer alguma coisa, ela muda por um tempo, mas não por todo o tempo. Cuidado com essas pessoas que elas são perigosas. As pessoas aproveitadoras gostam das pessoas sentimentais, coração. Tem gente que quer agradar todo mundo e por causa disso tá gemendo. Não quer dizer que eu não tenho que ajudar ninguém? Ajude quando você tem condição de ajudar, mas nunca ajude quando você vai se prejudicar. Ajude quando você tem condição de ajudar, mas nunca ajude quando você tem condição de ajudar, mas nunca ajude quando você tem condição de ajudar. Obrigado.